Você veio ao canal certo do YouTube se gosta de mistérios antigos. Agora que nos encontrou, fique por aqui, nós fazemos viagens regulares ao redor do mundo para conhecer os mais incríveis artefatos antigos já descobertos. E temos sempre descobertas fascinantes para mostrar a você. Vamos provar! Neste vídeo iremos conhecer 8 misteriosos e incríveis achados do passado. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8 Óstraco, Oriente Próximo Se você se deparasse com um fragmento esculpido, de cerâmica ou pedra, normalmente quebrada de um vaso, provavelmente gostaria de saber como chamá-lo. O termo correto para tal artefato é óstraco. Essas peças eram usadas para documentar procedimentos oficiais, mensagens curtas, notas e avisos, principalmente por serem um material mais barato do que papiro ou couro. Graças a sua durabilidade, um grande número de peças foram preservadas. Na Grécia Antiga, em Atenas, o fragmento de cerâmica era usado para votar se uma pessoa deveria ser punida com o ostracismo, um tipo de punição existente em Atenas, no século V a C, no qual o cidadão, geralmente um político, que atentasse contra a liberdade pública, era votado pelos outros cidadãos para ser banido ou exilado. Embora os óstracos sejam relacionados aos locais no Egito, que tiveram um período de dominação romana, os fragmentos foram encontrados em vários lugares além da área de dominação. Os óstracos existentes podem ser encontrados em várias regiões do Oriente Próximo, especialmente na região do Levante. Uma centena de óstracos foram descobertas na cidade israelita de Samaria. Os mais conhecidos óstracos encontrados na Palestina são as Cartas de Laquís que compreendem 21 óstracos encontradas no sítio de Tel do Veir entre 1932 e 1938. Todas datam do fim do período de ocupação judaíta em Laquís, antes de sua destruição pelas mãos de Nabucodonosor II em 586 a.C. Número 7. Esqueleto mumificado, o Iome. Quando você abre uma caverna em uma montanha, qualquer coisa pode aparecer. Dois garimpeiros descobriram isso, para surpresa deles, em junho de 1934, quando eles explodiram as rochas da montanha de São Pedro, em Wyoming, e se encontraram dentro de uma pequena caverna. E eles não estavam sozinhos lá. Havia restos bem preservados de um pequeno ser humano, que não se pareciam em nada com qualquer ser humano que um dos homens já havia visto. Agora, a montanha é conhecida como São Pedro Mountains Mumi. Esse exemplo único pode ser uma validação do nativo conto americano de pessoas pequenas que viviam nas montanhas. De acordo com as tradições nativas americanas, havia na região pessoas travessas, com grandes poderes de magia ou cura. A descoberta dos restos mumificados chamou muita atenção para a área, suscitando muitas perguntas e criando controvérsia. Cientistas afluíram a área, todos com um profundo desejo de determinar a verdade por trás da minúscula pessoa, apelidada de Pedro. O esqueleto mumificado mal tinha 18 centímetros de altura, mas radiografias claramente genuínas, realizadas nos anos posteriores, revelaram que havia carne crua no estômago do cadáver, e que ele era um homem adulto com uma deformidade de nascimento grave, que morreu por volta do ano 1700. A descoberta dos restos mumificados levou a especulações significativas de que os restos eram um embuste. Havia uma substância gelatinosa na cabeça de Pedro, que levou alguns a acreditar que os restos mortais eram na verdade os de uma criança falecida, recuperada de uma instalação médica, ou que os garimpeiros tinham criado os restos usando uma forma grosseira de taxidermia. No entanto, outros mantiveram os restos mortais como provas de uma raça semelhante ao duende, como as mencionadas nas lendas dos indígenas locais, ou provas de um ser extraterrestre. Era difícil para muitos entender que um humano de tão pequena estatura poderia ser um adulto. Número 6. Estatueta Kufu, Abidos Sobre antigas descobertas egípcias, temos a Estatueta Kufu, que é considerada a uma das descobertas egípcias antigas mais arqueológicas e historicamente significativas já feitas. O crédito pela descoberta vai para o egiptólogo britânico Sir William Matthew Flanders Petrie, que o encontrou durante sua escavação em Abidos, no ano de 1903. Como o nome indica, a Estatueta é uma representação do faraó Kufu da Quarta Dinastia, que governou o Egito há mais de 4.500 anos, e a quem a grande pirâmide é dedicada. A pequena escultura que retrata o grande faraó em posição sentada é a única representação tridimensional sobrevivente de Kufu. No entanto, isso não significa que seja necessariamente uma boa semelhança com Kufu, embora seja inteiramente possível que a estatueta tenha sido esculpida quando Kufu ainda estava vivo. É igualmente possível que tenha sido criada centenas de anos após sua morte. Obter uma data precisa para um artefato de pedra é difícil para os cientistas, e há controvérsia em torno da proveniência da descoberta. Então não podemos nem adivinhar a verdadeira idade da estátua. Se for tão antigo quanto Kufu, provavelmente foi criado como parte de um culto mortuário. Se for mais jovem que Kufu, provavelmente foi um voto de oferta. Número 5 Encostos de cabeça, Egito Que tal mais uma descoberta do Egito antes de seguirmos em frente? Vamos nessa! Quando você for para a cama hoje à noite, esperançosamente deite sua cabeça em um travesseiro macio e confortável. Os antigos egípcios não faziam isso. E é muito provável que teriam recusado a oferta de um travesseiro macio se você tivesse um de sobra. Em vez disso, eles dormiam em travesseiros feitos de pedra. Em vez de serem construídos apenas para o conforto, esses encostos de cabeça egípcios, feitos de pedra sólida, foram projetados simplesmente para manter a cabeça elevada durante o sono. Havia uma seção concavá na parte superior do encosto de cabeça para tornar o movimento de deslocação do objeto mais suportável. Materiais mais macios estavam disponíveis e os egípcios os conheciam, mas começaram a usar travesseiros de pedra há cerca de 5 mil anos e continuaram a fazê-lo por 3 mil anos. Os cientistas acreditam que a rigidez dos encostos de cabeça permitia que as correntes de ar fluíssem sob a cabeça do ocupante adormecido e, assim, os mantivessem frescos, mas não podem ter certeza de que é esse o motivo dos egípcios parecerem gostar tanto deles. Muitos dos encostos de cabeça sobreviventes que existem nos museus hoje são gravados com os nomes de divindades, como a deusa protetora das pessoas adormecidas. Um tanto diferente, mas quem somos nós para contestar? Número 4. Crânio, Judeia Um crânio foi desenterrado no deserto da Judeia em janeiro de 2022. Não há nada de incomum nisso, mas há algo de incomum no revestimento do crânio, pois ele é feito de asfalto. Como o crânio tem quase 9 mil anos, isso deveria ser impossível. Só durou tanto tempo porque passou todos esses anos nas profundezas do Nahal-Rama, uma caverna no deserto. A camada de asfalto não apareceu por acaso, foi espalhada na parte de trás da cabeça como uma camada fina, e em seguida, fios finos de asfalto foram feitos e colocados na camada besuntada para produzir um efeito de rede. Os arqueólogos acreditam que a civilização Neitafayen criou e revestiu o crânio, mas não sabem como ou porquê. Eles acreditam que os natufianos praticavam o culto aos ancestrais como forma de homenagear os mortos, bem como exibir sua posição social. Ser capaz de verificar se seus ancestrais eram de uma certa posição teria sido útil naquela época, já que a afiliação familiar governava praticamente tudo. Este desenho poderia ter indicado o status do dono do crânio. É uma noção interessante, mas sem mais provas é apenas conjectura. Número 3. Calendário Maya, Mesoamérica. O calendário Maya é mais do que apenas um artefato, ele é também um conceito, e que ainda mantém muito fascínio hoje. Até porque muitas pessoas acreditam que ele prevê o fim do mundo. Embora a existência do calendário Maya seja conhecida e compreendida há décadas, ele se tornou internacionalmente famoso no século XXI, porque parecia prever o fim do mundo em 2012. Como todos sabemos, 2012 veio e passou sem incidentes, mas não apaga o fato de que há 10 anos o mundo sofreu a expectativa de uma profecia Maya. O sistema do calendário de 819 dias remonta, pelo menos, ao século V a.C., quando foi amplamente adotado em partes da Mesoamérica pela civilização Maya, uma das mais avançadas do antigo hemisfério ocidental. Pesquisas anteriores frequentemente usaram a teoria de que o calendário segue eventos astronômicos, tais como o movimento dos planetas no céu. Mas um novo estudo, realizado por antropólogos da Universidade de Tulane, em Los Angeles, Estados Unidos, identificou que o calendário cobra um período bem mais longo de tempo do que se pensava anteriormente. O sistema de calendário Maya é de fato composto por três calendários interligados, uma contagem de 260 dias conhecida como Tsoin, um calendário solar de 365 dias conhecido como Aab e um calendário de contagem longa, que era utilizado para registrar longos períodos de tempo. Curiosamente, o sistema ainda hoje é utilizado por muitas comunidades nas terras altas da Guatemala e nos estados do sul do México. De acordo com o estudo, publicado na revista Antim Mesoamérica, os pesquisadores especularam que no passado o sistema de 819 dias foi criado para funcionar durante quatro ciclos, registrando a passagem do tempo com base no tempo em que um planeta demorava a aparecer no mesmo local no céu noturno. No entanto, os autores dizem que esse período não se alinha corretamente com os períodos sinódicos dos planetas que podem ser vistos a olho nu da Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ao testarem vários números de ciclos do calendário, eles descobriram que o calendário segue, de fato, as localizações planetárias, mas que foi concebido para funcionar durante 20 ciclos e não 4. Em outras palavras, quando se completam 20 ciclos do calendário, os planetas passam pela mesma localização no céu um dado número de vezes. Por exemplo, Mercúrio passa por um período sinódico uma vez em cada ciclo, Vênus uma vez em cada 5 ciclos, Saturno uma vez em cada 6 ciclos, Júpiter a cada 19 ciclos e Marte em cada 20 ciclos. A combinação destes ciclos num sistema de calendário era um método inovador para prever a posição dos planetas, o que, segundo os autores, estava ligado a datas e celebrações importantes na cultura maia. A pesquisa representa um passo importante na compreensão do modo como a civilização estudava a astronomia. Número 2 – Pegada gigante, Texas Nos últimos anos, vimos um aumento no número de pessoas que acreditam que uma raça de humanos gigantes ocupou a Terra anteriormente, ou ao mesmo tempo que os humanos antigos. Existiram até acusações ao Instituto Smithsoniano de esconder evidências da existência desses gigantes. Neste caso, talvez os teóricos da conspiração tenham razão. De que outra forma alguém poderia explicar o tamanho dessa pegada que foi encontrada no rio Paluxi, perto de Glen Rose, no Texas? A marca tem quase 60 centímetros de comprimento e é mais larga do que qualquer pé humano que já vimos. Os cientistas fizeram cálculos com base no tamanho da pegada, e a partir desses cálculos, concluíram que a pessoa que fez a impressão devia ter quase 3 metros de altura. Isso soa como um gigante para nós. Os especialistas nem tentaram explicar esse artefato, em vez disso, eles apenas tentam nos dizer que não é uma pegada, e o fato de parecer uma pegada é apenas uma coincidência. Isso pode ser extremamente difícil de acreditar. Número 1 – Cabeça Colossal, Guatemala Durante a década de 1950, uma colossal cabeça de pedra foi encontrada na selva da Guatemala. Não há como confundir as feições no rosto da cabeça. Elas são de natureza caucasiana e não se parecem com nenhuma das raças pré-hispânicas, que viveram na América Central durante os tempos da Antiguidade. Rostos de pedra como estes são conhecidos por terem sido feitos pelos Olmecas, três mil anos atrás. Eles fizeram outras cabeças de pedra na área e posicionaram as faces dessas cabeças voltadas para o céu, da mesma forma que esta faz. Nenhum dos outros rostos tem características como esta. Para que os Olmecas tenham feito isso, eles também devem ter visto uma pessoa caucasiana, e isso sugere uma presença caucasiana nesta parte da América em uma época anterior aos cristãos acreditarem que Jesus andou na Terra. Grande parte da estátua foi tristemente destruída durante um conflito armado na região, cerca de dez anos após a primeira foto ter sido tirada. E, portanto, um exame mais aprofundado é infelizmente impossível. Nossa incapacidade de vê-lo com nossos próprios olhos hoje torna mais fácil para muitas pessoas o rejeitarem totalmente, mas a fotografia original não mente. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de oito misteriosos e incríveis achados do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima!